Saudações meus caros, aqui é o Goren, tudo bem com vocês? Vamos falar deste papo aí de Downgrade no Ghost of Tsushima. Será que realmente aconteceu o Downgrade? Ou foi mudança na luz apenas? Ou o que teria acontecido? Bom, inicialmente eu vou fazer um breve comentário aí. Eu cheguei a ver um pedaço da transmissão do pessoal do Xbox Mil Grau lá em 2018 da E3, quando a Sony mostrou esse jogo. Eles ficaram fazendo piadas na hora do flautista lá e tudo mais. Só que na hora que o jogo começou a ser apresentado, eles meio que começaram a mudar de assunto e teve gente nos comentários dizendo que eles estavam disfarçando porque tinham achado o jogo muito bonito e estavam fingindo que não estavam impressionados e tal. Bom, de fato, realmente o jogo estava impressionante. eu vou falar as minhas impressões. Primeiro, eu acho que eles realmente estavam disfarçando, mas não é totalmente impressionante. Eu vou dizer porquê. A princípio, o jogo estava muito bonito. O personagem vai andando naquela planície, chega naquela beirada lá, que depois foi emulada no videogameplay que nós vimos recentemente. E então ele começa a cavalgar, vai por aquela plantação lá, lá tem alguns animais, algumas aves, alguns cervos e o som ambiente estava muito rico, estava muito bacana. Você realmente sentiu uma imersão como se tendo elementos de natureza ali de fato. Ficou bastante rico neste momento. Só que se você prestar realmente atenção, tudo aquilo ali não passa de um mundo aberto, só que no estilo Shadow of Colossus. É um mundo aberto que não tem basicamente nada. Então, quando você passa em um determinado momento ali, que tem realmente essa expressão de natureza, não é muita coisa. Você não está enfrentando inimigos. No momento que você realmente interage, que não é apenas cavalgar na planície, o personagem tem que entrar dentro do mato, dentro de um ambiente mais fechado. Então, o cenário passa a ser curtinho, passa a ser aquela típica ambientação, que é o estilo jogos de Play 2, onde você está em um pequeno corredor, você enfrenta três inimigos no máximo por vez. Vocês já me viram criticando esse tipo de coisa aqui. E não tem muita coisa acontecendo. Você faz aquela lutinha ali um pouco no estilo de Assassin's Creed, só que mais bem animada. E é só. Não passa daquilo. Não tem nada de impressionante. Então, assim, quando você tem um jogo que não está acontecendo nada, que você tem pouquíssima interação, como você pode ver, por exemplo, no Death Stranding, não tem quase nada acontecendo. É só você controlando um personagem caminhando de um lugar para o outro. É um walking simulator. Então, aquela parte da planície era um walking simulator. E aí, na hora que chega num confronto real, você tem três inimigos ali por vez, por turno, por assim dizer, num campo muitíssimo limitado, dentro de um corredor. No final das contas, o mundo aberto não existiu ali. E ainda mais com aquele gráfico. Então, assim, se torna um ambiente extremamente limitado. E aí, depois, você pode pegar lá na frente quando ele enfrenta aquela mulher, como se fosse uma boss battle. Basicamente, é um cenário de jogo de luta, onde você tem apenas dois personagens e você tem todo o resto de poder de processamento para se dedicar aos gráficos do ambiente. Então, assim, fica muito fácil fazer um gráfico bonito. É muito fácil fazer gráfico bonito quando você não tem nada acontecendo na tela. E detalhe, sendo a 30 quadros por segundo. É bonito, mas não é impressionante tecnicamente. Pode ser impressionante visualmente. Mas o jogo não precisa ser pesado no que diz respeito ao processamento gráfico para poder ser impressionante visualmente. Se você pegar, por exemplo, Titanfall 2, que é na Source Engine, que é bem antiga e bastante leve, em alguns lugares que são impressionantes o visual. Mas é leve de se processar. Até mesmo alguns jogos da geração passada, ainda hoje, se você pegar em determinadas áreas, eles são muito impressionantes. O Gears 3, por exemplo, ele tem esses momentos. O Gears of War 2 também tem esse tipo de coisa. Alguns jogos do Playstation 3 também tem isso. É normal. Então, visualmente, eu gostei muito no momento. Pareceu impressionante. Mas depois, quando eu parei para pensar que nada estava acontecendo ali, e que na hora da interação, de fato, era só uma lutinha de poucos NPCs, de quase nenhuma IA, dentro de um corredorzinho, então era nada mais do que a continuação do que era o normal dos jogos da Sony. Então, tudo bem. No final das contas, não era tão impressionante. Mas mesmo assim, ainda era muito belo. O que nós vimos agora, nesse gameplay que foi mostrado no State of Play, realmente foi downgrade? Eu vou te dizer uma coisa. Não foi downgrade. Mas nem passou perto de ser downgrade. Também não foi mudança de luz. Na verdade, o que eu acho que aquela demo da E3 2018 foi, é ou era apenas um vídeo conceitual simulando gameplay, e isto não é novidade. Muitas empresas fazem isso, especialmente a Sony. E eu vou mostrar daqui a pouco exemplos disso. Ou também poderia ser uma demo feita especialmente para o Dev Kit do PlayStation 4 Pro. Uma parte ali que não seria possível reproduzir no PlayStation 4 normal, de forma nenhuma. Então, eles usaram o poder de processamento no talo ali do PlayStation 4 Pro Dev Kit, que tem mais poder gráfico e mais memória do que o console normal no mercado, e fizeram aquilo. E venderam um sonho, né? É porque a Sony vive de vender sonhos. Ela sempre faz isso. Eu queria saber quando foi a vez que a Sony não fez dessa forma. Que ela não vendeu uma CG ou uma demo, que na verdade é uma tech demo, porque tech demo é isso. Você coloca um negócio rodando em tempo real, mas sem fazer praticamente nenhum tipo de processamento de interação. É como um benchmark. É só reprodução de efeitos, sem peso de física, sem peso de IA, sem peso de código de eventos, nada. Só processamento gráfico com cenas escriptadas. E nada mais. Isso aí sobra poder para fazer gráfico bonito mesmo. É normal. Sempre foi assim. Oh, você nunca parou para se perguntar por que a cutscene de um jogo em tempo real tem gráficos melhores do que o jogo, que também é em tempo real? Nunca parou para se perguntar isso, não? Porque CG é um vídeo pré-gravado, de fato. É um arquivo de vídeo rodando ali. Não interessa se foi feito com a engine do jogo ou se é uma produção mais bonita, como as CGs de Final Fantasy, por exemplo. Então, quando você vê uma cutscene, você sabe, você sempre soube que o gráfico está melhor. Não é verdade? Por quê? Porque não tem interação ali. Todo o poder da máquina está concentrado em produzir os melhores gráficos possíveis. Você se lembra, você que é mais velho, se lembra do modo 60 frames por segundo de Gran Turismo 2 no Playstation 1? Era um modo com uma pista muito simples, com um carro só, e ele rodava a 60 quadros por segundo. Mas não dava para fazer o que o resto do jogo apresentava, justamente por isso. Porque você tinha todo o poder ali do console dedicado àquele desempenho gráfico mais robusto. Então, foi isso que aconteceu com Ghost of Tsushima. Um jogo que apresenta gameplay de fato só em momentos fechados, no mundo aberto não tinha nada, e você tinha uma qualidade gráfica bem melhor que não seria reproduzida no jogo de fato. Então, eles apresentam aquele vídeo como um conceito do jogo que está por vir, mas que aquilo ali não está no planejamento do jogo de fato. Ou então, o projeto ainda está muito embrionário, eles têm aquela cena lá, e eles podem trabalhar o jogo a partir daquilo ali. E, obviamente, vão fazer concessões. Então, eu não acho que foi um downgrade. Aquilo ali foi apenas um piloto, seja em vídeo, ou seja num gameplay, numa outra estrutura, num outro projeto, que não é o projeto de fato do jogo. Isso aconteceu também, por exemplo, com a Microsoft. Em 2003, se eu não me engano, eles apresentaram uma demo de Halo 2, que era muito ambiciosa, tinha um gameplay fantástico. O gráfico estava muito bom, mas, principalmente, a estrutura de jogo estava muito ambiciosa para aquilo que o primeiro Xbox poderia fazer. Aquele jogo até poderia ter rodado daquela forma, mas eles teriam que sacrificar algumas coisas, como o split screen, que, na época, eles não podiam nem considerar esse tipo de coisa. E, no final das contas, o jogo nem teve a cena que foi mostrada na demo. Ou seja, era uma espécie de piloto, embora o projeto já estivesse em andamento. Mas aquilo ali foi descartado. Então, não foi downgrade, porque downgrade, normalmente, é quando você tem algo a apresentar. Você apresenta ali uma cena de gameplay, e, de fato, aquela cena acontece depois, exatamente daquele jeito, só que com assets mais pobres, né? Com texturas inferiores, com uma iluminação inferior, com modelagem um pouco inferior, às vezes, até com menos elementos na tela. Mas é a mesma cena, entendeu? Então, no caso de Halo 2, no caso do Ghost of Tsushima, foi apresentado um conceito. O problema é que isso vem de sonho. Eu, por exemplo, fiquei hypado com aquilo. Eu fiquei na expectativa de ver aquele jogo de fato, porque eu gosto de jogos assim com elementos do Japão feudal. O primeiro que realmente me chamou atenção nesse sentido, assim, dos jogos com gráficos 3D, foi o clássico Onimusha, um jogo que poderia ganhar continuação nos dias de hoje. E o Ghost of Tsushima parecia ter uma pegada assim. Só que, obviamente, mais pé no chão, porque Onimusha tem monstros e coisas espirituais. Enfim, essa é a razão pela qual eu nunca fico hypando jogo de Playstation. Jogo da Sony, na verdade, especificamente. Porque o que eles entregam quase sempre é bem diferente daquilo que eles apresentam inicialmente. Porém, a meninada que é fã da plataforma, que também está na mídia, fica hypando como se fosse aquilo. Então, a Sony vende os sonhos e eles ficam apregoando esse sonho durante a geração inteira. E aí, quando você vai ver o jogo, não é nada daquilo. Eu prefiro a abordagem mais pé no chão, que a Microsoft apresenta por causa disso. Porque aquilo que eu vou ver, normalmente, é aquilo que eu vou jogar. em algum momento ou outro, foi diferente. Como no caso do Halo 2, que eu comentei agora há pouco. Também no Halo 3, em que o primeiro vídeo, do primeiro trailer, tinha uma modelagem mais interessante na armadura do Master Chief. A ambientação parecia mais aberta do que de fato era. Embora, mesmo assim, o jogo tinha cenários bastante abertos, com dimensões bem impressionantes, dando bastante liberdade ao jogador. mas ainda não era aquilo que o trailer aparentava entregar, certo? Em todo caso, não foi nada tão discrepante quanto o que a sua concorrente tinha feito um ano antes. Porque este trailer do Halo 3 foi em 2006. Mas, e em 2005? O que foi que aconteceu em 2005? Vamos dar uma olhada aí neste Killzone 2, neste trailer de Killzone 2, na E3 de 2005. Eu não consegui com muito boa qualidade, porque já faz 15 anos, né? E, obviamente, o vídeo original eu nem faço ideia de onde esteja. Então, os vídeos que a gente tem aí é vídeo que foi feito download, a pessoa fez o upload de novo, e assim vai perdendo qualidade com o passar do tempo. Mas é isso. A Sony vende o sonho, depois eles vão e entregam um gameplay que lembram vagamente a cena que foi apresentada no trailer. E aí Música Vamos para outro exemplo disso? Dá uma olhada neste trailer do Motorstorm. Música Bacana, né? Impressionante. Nem os jogos de hoje em dia, nem os da próxima geração. O Dirt 5 foi mostrado para o Xbox Series X, que está muito bonito graficamente, mas ainda não está nesse nível aí. Por quê? Porque isso é uma CG e era apresentado como sendo gameplay. Ou seja, os caras mentem na cara dura, porque o Xbox 360 saiu um ano antes. Então eles saem com jogos que não tem esse gráfico todo, prometem que o Playstation 3 vai ter esse gráfico todo, assim a galera fica segurando dinheiro para comprar o Playstation 3 quando sair. Música 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 E depois ficam naquele negócio. Ah, mas os primeiros jogos são mais fracos mesmo, depois a gente vai ter aquele nível lá. E nunca teve, é absurdo. Vamos para mais uma promessinha, só que dessa vez não pelas mãos de um estúdio da Sony, mas por outro estúdio. Você pode dizer, ah, mas isso aqui quem prometeu foi a Capcom, não foi a Sony. Será mesmo que a Sony não tem nada a ver com isso? Por que a Capcom ou a Square não faz esse tipo de tech demo insana em Xbox ou outra plataforma? É sempre no Playstation. Será que eles não tem nenhum tipo de acordo ou relação? Um negócio do tipo, olha, vai lá e mostra essa tech demo aí no meu console e eu vou te dar isenção nas licenças para a publicação dos seus jogos no meu console durante algum tempo. Será que não rola nada disso? Porque aí, na hora de cobrar, não cobram da Sony. Até porque as cobranças, depois daquela E3 mentirosa de 2005, aumentaram um pouquinho. Mas nessa geração eles aprenderam. Eles usam outras empresas de laranja para apresentar as promessas absurdas. E depois, quem paga a conta é ninguém. Agora, é engraçado que tem muita gente que enche o saco, por exemplo, sobre Scalebound até hoje, do Phil Spencer. Mas ninguém cobra de ninguém da Sony esse Deep Down aí. Ninguém ficou hypado para jogar esse Deep Down? Quer dizer, as mesmas pessoas que hoje possuem Playstation 4 e não tem Xbox cobram o Scalebound. Ninguém quis o Deep Down? Porque, enfim, o Deep Down era só mais um sonho vendido lá no começo da geração. O Ghost of Tsushima foi outro sonho vendido no meio da geração. E, no geral, o que o Goren acha do Ghost of Tsushima real? Eu acho que é um jogo bonitinho. É um jogo que parece interessante, mas ainda é o tipo de jogo mundo aberto bem vazio. E acaba sendo bastante pobre. Até porque fazer um jogo de mundo aberto interessante não é uma tarefa das mais fáceis. Na verdade, é bem difícil. Podemos ver como exemplo a Ubisoft, que é uma das maiores publicadoras, se não a maior, de jogos mundo aberto. Ela tem várias franquias nesse sentido. E poucos são os jogos dela que realmente são interessantes. Tanto é que o Far Cry 3 ainda é um dos melhores jogos deles até hoje por causa disso. Porque é difícil fazer um jogo mundo aberto realmente bom. Temos o Skyrim aí, que até hoje ainda é referência. Por que será? Porque não é pra qualquer um. Então você coloca um estúdio que também tem certa experiência de fazer mundos abertos, mas que não apresenta aquela riqueza toda e ainda dá uma outra temática pra eles. É difícil. Então, assim, eu dou desconto pelo fato de que não é uma tarefa fácil. Então, assim, tá bacana. Mas poderia estar melhor, especialmente graficamente. Por quê? É bonito. Mas vamos ver um comparativo gráfico aqui? Olha essa cena aí da raposinha, por exemplo. Que textura vagabunda. Fala sério. Isso aí pede pra jogos da antiga geração. Eu vou comparar agora apenas com jogos ou que são de mundo aberto ou da geração passada. Dá uma olhada aí nesses exemplos de textura. Dá uma olhada aí nesses exemplos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL